Ele está de volta. Ele se embrenhou na floresta para vingar seus companheiros mortos. Bambi 2, a vingança. Próximo cartaz de Tela Morna. É um choque o que vem por aí. Ae, nós lavar teu cabelo, tu não vai querer ficar usando o xampuzinho da mamãe não, vai ó. Ou vai ficar querendo saber se teu cabelo é seco ou oleoso, vai. Vamos parar logo essa palhaçada. Agora chegou o Machol, xampu do macho. Xampu que não tem contraindicação, nem embalagem, nem frescura. Machol, o xampu que arde nos olhos. Agora em dois tamanhos, barrão e econômico. José Luiz, meu filho, que bom que você chegou. Fala, pai. Ih, o que foi? Pai, você está com uma cara gozada? É, meu filho, é... Você sabe, né, José Luiz, você já é um garoto grande e existem coisas que... Ih, pai, que papo. Parece até aquelas conversas sérias. Mas, meu filho, a conversa é séria. Então fala, desembucha, vai. Tá legal, tá, tá legal. Você ia acabar descobrindo mesmo. Pai, mas o que é isso, pai? Eu não sou o seu pai, Zé Luiz? Mas esses anos todos, pai. Eu fingi, meu filho. E Deus sabe o quanto me custou, mas eu fingi... Não, não pode ser verdade, meu Deus. Não dá pra acreditar. Não pode ser verdade, meu Deus. Meu filho! E para de encostar em mim com essas tetas! O que é isso, meu filho? Não fica assim, não. Vem dar beijinho na tia Zuzu. Vem! Não! Vem cá, meu filho! Vem! Ai, mãe! Mãe! O que foi, meu filho? O pai! É ele! É ela! Eu... Ele já sabe de tudo. Ai, até que enfim. Já não era sem tempo, né? Ei, mamãe, mamãe, o que é, galera? Eu sou o leiteiro. Tô só quebrando um galho. Aguentava mais. Fazer papel de mãe. 17 anos fazendo isso. Segura aí, ó. Ô, dona Azul, eu vou nessa, viu? Depois a gente acerta, falou? Tudo bem, seu rapaz. Meu Deus do céu. Eu... Não posso acreditar, meu Deus. Meu filho, meu filho. E tira essas tetas das minhas coisas, papai. Mãe, papai. O que que tá vindo? Andréia. Andréia. É verdade, Andréia. Você é mulher mesmo, Andréia? Vai vendo? O que que é isso, gente? O que que tá acontecendo? Eu não posso saber? Andréia. Você é minha irmã, não é, Andréia? Ele já sabe de tudo, Andréia. Quer dizer, é Shirley. Ah, já sabe? O que? Shirley? Tá legal. Meu nome é Sandra, ela me chama Sheila. Eu sou uma garota de aluguel. Pagaram. Eu fiz a minha parte. Eu já conheci uma menina desse tamaninho assim, gente. Essa era outra, meu filho. A gente alugava umas menininhas, saia da agência do lado. Meu Deus do céu. O que que falta acontecer nessa casa agora, meu Deus do céu? O que que é isso? Você é de cor, meu filho. Criolinho. Meu Deus do céu. O que que vai acontecer comigo? Pra onde é que eu vou? Quem sou eu? Meu Deus do céu! Meu filho! Calma, meu filho. Calma. Não entre em pânico, querido. Você já é um homem. Você não é mais uma criança. Pare com essas suas fantasias. Isso já foi, já passou. Hoje você é uma pessoa madura. Capaz de encarar a vida como realmente ela é. Zé Luiz. Zé Luiz, meu filho. Tem muito lá fora. Um grande mundo. Um mundo à sua espera. Pronto pra ser conquistado. Vá, Zé Luiz. Vai lá e diga. Eis-me aqui. Vá lá e diga. Eu vou vencer. Diga isso e você vencerá, Zé Luiz. Vá, meu filho. Vá em frente. Vá alto. Conquiste o seu espaço. Coragem. Zé Luiz, corra. Corra muito mais. Ande, corra. Vai com todos, Zé Luiz. Ah, meu filho. Eu esqueci de dizer. O mundo é falso. Cleanse. 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 É, Barbosa, foi bom ter mandado Eduardo, nosso filho, passar uns minutos na Europa. É, nosso filho, uns minutos na Europa. Meu filho! O que aconteceu com você? Com você? O avião fez uma escala no Marrocos, eu aproveitei e parou. Meu filho! Você está grávida. Você também, Manny. Quem é o pai? Eu não sei. Eu também não. O que é? Carregamento para Israel estava com problemas, hein? Não. Vinte bebês avariados, hein? Catapora? Ô, rapaz, mas eu inspecionei pessoalmente a carga. Não é possível. Eu sou honesto, rapaz. Honesto, eu jamais vendi uma criança que não estivesse funcionando perfeitamente. Doutor Reginaldo. A dona Penélope está aí. Deve mandá-la entrar? Para o Reginaldo com todo o meu herpes da sua Penélope. Manda essa cadela entrar, dona Mariana. Dona Mariana. Queria me meter na sua vida, mas... A senhora está grávida? Estou, sim. O senhor percebeu, doutor Reginaldo. Para quando é? Deve estar estourando por aí. Você não mudou nada, hein? Mesmo cabelo. Mesmo os olhos. Mesma boca. Mesmo vestido. Mesma meia. O que é isso, Reginaldo? São seus olhos, querido. Seu narizinho. Reginaldo. Eu tenho algo muito importante para lhe dizer. Eu estou grávida. De quem é essa criança? Ô, Penélope. Você sabe que eu sempre te amei. Esse filho bem que poderia ser meu. Quer vender essa criança? Mamãe. O que aconteceu com o nosso duplex com vista para o mar? Natália. Com a proletarização da classe média, consequência da atual crise econômica, nosso poder aquisitivo caiu vertiginosamente. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, nossa família perdeu em cinco anos cerca de 1 milhão 899 mil 737,9% de sua renda real. Meu filho, você está muito magro. Calha essa boca e coma essa salchicha. Salsicha? Salsicha? Ai. 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 Não tem mais limites. A casa não tem comida. Natália. Segundo a Fausto, o brasileiro consome hoje cerca de 65,5 por cento menos de proteína do que as populações de baixa renda do Piauí. Tô sentindo uma dor horrível também Acho que estamos entrando em trabalho de parto Barbosa, chame o Turing Rápido, Barbosa Doutor Reginaldo Com licença Será que eu podia sair um bocadinho mais cedo hoje? É que eu preciso dar uma passadinha na maternidade pra ter meu filho Ai, eu também, amor Claro que sim, claro que sim, eu levo vocês Parabéns, senhor Reginaldo São três meninos e uma menina Látio, me brulha pra viagem Exportar é o que importa Governo José Sarney Tudo pelo elevador de serviço Dini é uma burra Na sua sessão da tarde Dini, vive o café que eu estou atrasado Já vai, amo O que foi, amo? Você me sujou todo de café? Calma, amo Não adianta lavar, eu quero outra camisa limpa, Dini Dini, eu quero outra camisa igual a que estava suja Dini, eu quero uma roupa igual a que eu estava usando Quando você me sujou de café Ah, amo O senhor quer a mesma roupa de antes do café? Exatamente, Dini Ah Ô, Dini Mas cadê minha camisa, Dini? Tá no armário, como o senhor pediu, amo Antes do café, a camisa estava no armário Ah, Dini, mas tu é burra, minha mãe Dini é uma burra Na sua sessão da tarde Oi, querido Querido Onde é que está a sua aliança de casamento? Empenhei O que é que ela quer dessa vez? Ela agora quer tudo de novo Ela quer apartamentos, joias, roupas Meu Deus, mas o que essa boneca pretende? Ela pretende nos arruinar total e absolutamente Temos animais Vocês querem parar de berrar? Que a Pet está tomando sol e está morrendo de dor de cabeça? Mas, minha filha, a Pet quer tudo de novo Roupas, apartamentos, joias O que significa isso? Significa exatamente isso É a Pet se separou do Falcon E o Falcon ficou furioso E jogou todas as roupinhas dela pela janela Mas aquelas roupas me custaram uma fortuna, minha filha Val Me custou uma fortuna E o que é que essa boneca quer? Que a gente passe fome? Já não basta tudo que nós tivemos que vender Pra satisfazer os seus desejos? Cada dia é uma coisa diferente Pai, para de berrar que a Pet detesta a discussão E você, por que que parou de trabalhar? Já colocou o suflê no forno? Minha filha, ainda não Mãe não teve tempo Mamãe está exausta, filhota Sai da frente, sua chata Você sabe muito bem o quanto esse jantar é importante pra Pet Eu vou ver a cara desse suflê, hein? Você pincelou o suflê com o ovo? Você não sabe que a Pet não come ovo? Que ela encontrava com esse canal? Minha filha, mas a Pet precisa entender Ela não precisa entender nada Hoje é um dia muito especial As amigas dela vêm jantar aqui Nossa boneca vai nos arruinar Minha filha, aquela piscina em forma de coração nos custou uma fortuna Aquele campo de golfe com grama cor-de-rosa foi um dinheiro incalculável Cada dia as despesas aumentam aqui dentro de casa Ah, para de reclamar, sua chata E você, seu imprestável, comprou tudo? Olha, o shampoo da Pet estava em falta Eu comprei esse aqui A vendedora disse que era muito bom Você é um burro Você não sabe que esse aqui é o shampoo daquela opa que imita ela? Você quer que a Pet fica, caraca, quer? Ela! Acaba logo com isso que eu vou ver o que ela quer, hein? Meu Deus do céu Essa boneca está nos levando à ruína Enfeitiçou a nossa filha e me envelheceu uns 20 anos Maldito Natal de 88 Nós devíamos ter comprado banco imobiliário Nós devíamos ter dado um pega-vareta Meu Deus! É ela! A maldição de Pet Morro do Macaco Molhado Oh, meu Deus do céu A gente não tem sossego nessa vida O Mauricinho não quer saber de estudo Só pensa em ir pra farra com as suas vagabundas A senhora está falando comigo? E agora ele anda violento, Maria Vive dizendo que vai dar uns tapas com os amigos Pode uma coisa dessas? Oh, meu Deus Eu sempre falei que esse menino precisava de um pai Mas eu não consigo, Maria Eu não consigo Ninguém me ama, ninguém me quer Acalme-se, dona Virginia Acalme-se Tem gosto pra tudo nesse mundo Oh, meu Deus do céu Oi, 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 oi O que que foi, Maria? O que que é isso? Nossa, que cirurgia Minha filha Imagina, ela te acusando Maria, minha filha Minha filha, você está se sentindo bem? Opa O que que houve, Maria? Ei, filhinha Dona Virginia O que que foi? Eu tô bem Eu tô bem Eu tô bem Mas a senhora tá muito carregada A senhora tá mais carregada do que caminhão de boia fria É mesmo, é? Maria Oi, meu Deus do céu Maria, por favor Ai, meu Deus do céu 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 Maria, calma, minha filha Calma, não fique assim Você está me apavorando, Maria O que 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 eu faço, minha filha Pra tirar esse peso de cima de mim? Hein, filhinha? Dona Virginia Dona Virginia Eu conheço uma moça lá no morro Sei Que pode tirar Toda essa sua energia negativa Sei Pode descarregar a senhora Quer que eu fale com ela? Por favor, Maria Por favor Ela tá muito carregada Oi, meu Deus do céu Oi Oh, inspiração Qual é a tua, malanda? Eu tava compositando umas melodias Fica fria aí, Dedé Eu já arranjei mais uma otária Pro golpe da mãe de santo, falei? Vem cá Já tá tudo armado? Tudo em cima Aí Só não tem os buzos Tem umas bolinhas de gude Mas serve Oh, inspiração Será que ela não vai desconfiar, malandra? Que nada Pra ela, buzos é praia Essa já tá no papo, Dedé Tá certo agora, inspiração Ah, depois a gente vai ter que fazer O rachucho da bolada, falei? Não falou nada O que é que há? Tu nem dança nem nada Que é luz negra Não, senhora 70 pra mim 30 pra tu, falei? Falou Fechado Fechado Se fiar Se você fez muito bem Me assuntar Se você tá com mais energia negativa Que angra Xô, Zé Pilintra Xô Xô, Zé Pilintra Mãe Dedéia A senhora precisa me ajudar Mãe Dedéia Eu estou desesperada Tô vendo a cara do sapo espetada no cão danado Na sétima casa Com tração das quatro rodas Hum Hum É imposto dos grandes E fia Um soncê tá mais encostada Que funcionário público Ai, meu Deus O que que eu faço, mãezinha? Hum O soncê vai ter que fazer umas oferendas Dá o que tem Pra quem é do além Claro Claro, mãe Dedéia Eu faço o que a senhora mandar Eu estou nas suas mãos Então eu sou o soncê Fazer umas oferendas pro santo Soncê pega umas velas Uma alguidade de farofa amarela Uma garrafa de maras Eu vejo um cassete Quatro cabeças Sei Mas pra onde que eu levo O teu negócio, mãezinha? O soncê não leva nada O soncê já tá muito carregada O soncê entrega tudo na mão da mulher O soncê acha mais pura Mais simples Mais dedicado, soncê Meu Deus do céu Mas quem? O nome dessa alma caridosa Começa com a letra M M? Deve ser a Margarida Minha amiga de infância Não, misifia Não Começa com M Mas rima com padaria Rima com padaria Mas mãe Dedé Eu não conheço ninguém assim É uma moça muito simples Muito humilde Eu sinto Eu sinto que ela tá muito perto Soncê Maria! Maria! Maria, minha filha Oh, minha filha Você faria isso por mim? Ei, Maria Oh, meu anjo Você faria? Olha Eu lhe dou cinco Eu deixo você sair cinco minutos mais cedo aos domingos Hein? Ah, claro, dona Virginia O que eu não faço pela senhora? Ai, que bom, minha filha Que bom Eu vou buscar as coisas lá dentro Oh, meu Deus Pronto Tá aqui Pronto Dona Virginia A senhora vai me desculpar Mas eu não vou conseguir levar tudo isso Eu vou levar só isso pro santo Tá bom, minha filha Vai Vai com Deus Muito obrigado, viu? Oh, mãezinha Muito obrigado Oh, meu Deus Oh, minha filha Oi Oi A feira A feira, mãezinha Uma roupa Obrigado Oh, meu Deus Beleza Inspiração Toma a palma É o que eu sempre te digo Quem não tem carne moída Não recheia o croquete Feliz? Falou nada Que concreto E o quê? Como é que tu me pisa na forma desse jeito, ô Dedé? Olha eu, inspiração Ô, Dedé Como é que tu só me pede isso? Cadê o fogo de Mickey da Holanda? Cadê o disco de Highland? Olha sua inspiração Eu não tenho mais nem menos Agora eu também não quero saber A parte que tu esqueceu Olha o senhor 30% É ruim No ar, Barbosa 9 e meia O programa de entrevistas que o Brasil inteiro consagrou Então? Então? Vou perguntar nada Nada Vocês acabaram de assistir Barbosa 9.6 O programa de entrevistas que vai dar o que falar